Lembramos que hoje em dia de Santo Antônio e de Santana Galvão, este santo que morreu aqui em São Paulo, está sepultado aqui na cidade de São Paulo, que era um construtor, ele mesmo era o servente dos pedreiros, e ajudava a construir, e Frei Galvão, quem não sabe, ele foi expulso de São Paulo pelo governador da época, porque ele se manifestou contra uma sentença de pena de morte, que foi dada a uma pessoa que tinha brigado com o filho do governador, e Frei Galvão se manifestou contra, e ele foi expulso de São Paulo, e o povo cercou o palácio do governador, e disse, nós vamos sair daqui enquanto Frei Galvão voltar, e o governador, porque deu de jeito, mandou buscar o Frei Galvão, que já ia aqui pela estrada Rio-São Paulo, que é a Celso Garcia de hoje, não tinha a marginal, mas tinha essa estrada, que ia para o Rio e trouxe o Frei Galvão de volta. O Frei Galvão é o grande defensor dos povos, e ele ia nos armazéns, naquela época tinha supermercado, e quando as pessoas estavam devendo e não tinham como pagar, ele pagava as dívidas do armazéns, e o dono do armazéns mandava dizer para as famílias, o Frei já passou aqui, já pagou a sua conta. Então Frei Galvão sempre foi muito amado pelo povo, pelos povos, ele celebrava sempre ali no lar de São Francisco, na igreja da Ordem Terceira, de São Francisco da Chagas, e lá na Avenida Tiradentes, morava no Mosteiro da Luz, onde ele dormia embaixo da escada. E foi lá que morreu, na véspera do Natal. Então hoje a igreja se eleva o Frei Galvão, tão querido do nosso povo de São Paulo, e também hoje mais um ano, que foi beatificada a Madre Assunta Marquete, que está sepultada aqui na Vila Prudente, na rua do Orfanato. A Madre Assunta cuidou dos imigrantes, e acolheu os imigrantes que chegavam em São Paulo, como agora são tantos os imigrantes. Então que a igreja seja sempre para nós, nossa casa comum, onde ninguém se sinta estranho, e todos se sintam amados.